Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Clara diz a Rodrigo que tudo está pronto para tirarem as fotos para sair na revista. Rodrigo segura a pequena Alexia. O fotógrafo tira várias fotos de Rodrigo com Clara. Luciana diz a Melissa que não quer sair da capital até encontrar seu filho. Melissa diz que ela tem que ficar onde se sente tranquila. Luciana tem muita vontade de procurar seu filho por todos os lados. Xelo joga todas as suas bebidas no lixo. Xelo admira Mateu e se pergunta quem o jogou no lixo. Xelo pensa se alguém pode ter roubado Mateu da mãe. Luciana diz a Melissa que todas as noites pede à virgem que cuide de seu menino onde quer que ele esteja e esse é seu único consolo. Melissa revela a Luciana que está apaixonada pelo pai dela, Cláudio Linhares. Luciana fica pasma. Melissa diz que admira muito o pai dela e na faculdade ele é um advogado muito respeitado e conhecido, apesar de ter estado preso. Luciana diz a Melissa que a admiração dela se transformou em amor. Cláudio chega na empresa e encontra Dom Jerônimo. Cláudio chama ele para tomarem café amanhã no refeitório dos empregados. Luciana diz a Melissa que Cláudio poderia ser pai dela. Melissa diz que poderia, mas ele não é. E é algo que a conecta com Cláudio. Luciana diz a Melissa que para seu pai ela é uma menina que ele ama e aprecia e nada mais que isso. Melissa diz que não sabe o que pode acontecer, mas sente a atração que tem por Cláudio. Constanza chega na casa de Oscar e vai morar com o amor da sua vida. Oscar não peste tempo e a leva para o seu quarto para fazerem amor. Aldo dá refrescos para Lorenzo e Fabiano. Eles comentam sobre Boris, que não cansa de perturbar Lorenzo. Aldo chama os amigos para saírem juntos por aí. Rodrigo olha sua filha, Alexia, no berço e se pergunta onde estará o irmãozinho dela neste momento. Chelo dorme com Mateu. Sexta-feira, 24 de novembro. Luciana liga para a paz e diz que irá para o povoado com Patrício e mais algumas pessoas, porque algumas pessoas irão tirar fotos das peças de cerâmica. Clara e Rodrigo vão jantar. Clara diz a Rodrigo que vai por o beijo da sua filha no seu quarto porque a ama muito. Rodrigo estranha a ação dela porque outra vez disse que não estava conseguindo dormir por causa do choro da bebê. Jana diz a Patrício que não entende o que tem que fazer para Boris entender que ela não quer nada com ele. Patrício diz que Boris é quem tem que se resignar. Aldo vai de bebes e comes com seus amigos numa barraquinha. Maximino pergunta a Roselena como foi na psiquiatra hoje. A bruxa não fala nada sobre isso, mas diz que o investigador que contratou a disse que ele não tem um amante. E isso é mentira. Maximino pede que ela não comece com isso. Ele pede para eles tentarem levar o casamento deles na boa porque é desgastante ficar brigando. Jerônimo elogia a comida de Vicky. Aldo vai ao apartamento de Vicky para conversarem. Jerônimo pede que a filha não seja grosseira porque irá para o seu quarto para ela conversar com Aldo. Aldo pede a Vicky para ser amigo dela porque já sabe que ela não quer nada com ele. Aldo diz que quer aconselhá-la a respeito do ursinho, seu tio Maximino. Jerônimo escuta tudo. Vicky diz que sabe controlar a relação com Maximino. Jerônimo sofre ao saber que sua filha Vicky está se envolvendo com seu patrão, mas decide ir para o quarto dormir. Amanhece. Jerônimo está muito triste e decepcionado com Vicky, mas desfaça seu incômodo na frente da filha. Jerônimo diz que Cláudio o convidou para tomar café lá no refeitório dos empregados. Vicky questiona se será porque é o aniversário dele. Vicky diz ao pai que pediu a Nicole o dia de folga para festejar o aniversário dele. Luciana diz ao pai que vai esperar Patrício para conversarem sobre a viagem a São Francisco do Alto. A enfermeira diz a Rodrigo que acha que a bebê não se deu bem, pelo jeito que está sendo cuidada. Rodrigo permite que a enfermeira fale com a pediatra. Xelo troca seu filho, Mateu. Dona Chuy chega ali com comida para eles tomar no café da manhã. Seu Xelo diz a Chuy que vai deixar o vício, vai deixar o álcool. E jurou a virgem de Guadalupe, que nunca mais vai beber. Jerônimo toma café com Cláudio. Cláudio o parabeniza pelo aniversário dele. Patrício diz a Heitor que há alguns dias ele e Luciana irão para o povoado para fazerem o catálogo das peças dela. Vicky diz ao pai que fez para ele o guisado de frango favorito, mas ele quase não comeu nada. Jerônimo diz que está sem fome. Vicky sai para lavar a louça e quando volta vê seu pai muito mal, caído na mesa. Jerônimo diz suas últimas palavras. Vicky, por que? Por que se envolveu com o Maximino? Jerônimo não resiste e morre. Vitória chora e chora e sofre com o falecimento do seu pai, sabendo que agora ficará sozinha e que ele morreu sabendo que ela foi amante do Maximino. Vicky liga para Maximino, mas ele não atente. Depois, Vicky liga para Aldo e avisa que seu pai morreu. Aldo fica chocado. Patrício mostra a Luciana a lista dos orfanatos da área metropolitana e irá acompanhá-la em todos. Luciana agradece. Paz liga para a filha e diz que todos estão trabalhando muito e a esperando. Arite fala com Luciana e pede para falar com Rodrigo. Luciana diz que ele não está, mas Patrício está. Arite fala com Patrício. Aldo diz a Rodrigo que Dom Jerônimo morreu. Roselena diz a empregada que acabou de ligar para a agência para ver outra criada para ajudá-la. Matilde pede que Roselena não se preocupe, porque na casa cada vez há menos trabalho, já que tem pouca gente na casa. Boris, maldito fofoqueiro, combina de se ver com Roselena. Jana reclama com Lola por ter dito a Boris que ela tinha ido com Lorenzo a um evento. Lola diminui Lorenzo, dizendo a Jana que ele é um salgadeiro. Vicky chora bastante e pergunta a Nicole por que seu pai tinha que morrer. Nicole pede que Vicky peça a Deus que há de serenidade para aceitar o que passou. Vicky abraça Nicole, chora e diz que seu pai morreu no aniversário dele. Rodrigo avisa o pai que Jerônimo morreu hoje. Maximino fica chocado. Clara diz a Julieta que por fim a fedelha dormiu. A enfermeira diz a Clara que foi bom mudar a forma como tratam a bebê. Julieta diz a Clara que se ela tivesse amamentado a criança, ela não teria se sentido mal. Clara diz que nunca faria isso e não vê a hora de sua filha crescer, porque só traz problemas. Chuy diz a Chelo que falou com sua comadre, que trabalha no centro de saúde, e ela irá vacinar o Mateu. Chelo se alegra. Cláudio diz a Luciana que vai continuar investigando Maximino. Luciana pede que ele siga adiante e deixe o passado para trás. Cláudio não quer fazer isso. Luciana diz ao pai que amanhã Patrícia vai acompanhá-la a todos os orfanatos da cidade. Dona Chuy adora ajudar a Chelo com o Mateu. Rodrigo avisa Cláudio e Luciana que Dom Jerônimo acabou de morrer. Violeta tem progressos no seu negócio da lavagem de carros e cada vez mais vai chegando clientes. Já à noite, Luciana diz a Violeta que morreu o senhor que trabalhava há mais anos no corporativo, o senhor Jerônimo. Violeta diz a Luciana que no primeiro dia de trabalho já tiveram 20 clientes, o que é ótimo. Vicky está bem triste no velório de seu pai. Aldo tenta consolar sua amada. Vicky diz a Aldo que por culpa do tio dele seu pai morreu. Vicky chora muito. Todos da família Torreslanda estão presentes no velório de Jerônimo. Maximino e Roselena chegam no local. Maximino vai até Vicky e diz que sente muito. Os dois se abraçam. Maximino diz que ela conta com ele pra tudo. Vicky diz a Maximino que ligou pra ele primeiro e ele desligou a chamada, não quis falar com ela. Ela diz, eu precisava de você Maximino e você me ignorou, ursinho. Roselena escuta tudo e fica em choque ao descobrir que Vitória é amante de seu marido. Roselena chega até Maximino e Vicky. Roselena diz a Vicky que eles vão dar pra ela o que ela merece, em nome de Jerônimo, que foi leal, trabalhador. Nicole diz a Aldo que quando viu a senhora Torreslanda entrando no velório com o esposo, sente um embrulho no estômago. Terrível. Aldo diz que como Jerônimo era o empregado mais antigo da empresa, os dois viriam. Nicole diz que essa situação é muito perigosa. Todos estão tristes no velório de Jerônimo. Aldo acompanha Vicky. Roselena vai abraçar Vicky e diz que sente muito o pai dela ter morrido, mas sente mais por ela estar viva e a chama de ursinha. Vicky fica chocada ao ver que Roselena descobriu tudo. Roselena se despede do marido e diz, adeus ursinho. Maximino percebe que a esposa já sabe que Vicky é sua amante. Maximino vai atrás de Roselena e pede para conversarem. Roselena diz que eles não têm nada para falar, porque deu a oportunidade a ele de pôr fim no pecado dele e ele não quis, não fez. Luciana vai em um orfanato e conhece a Madre Delfina. Luciana diz que quer ajudar algum dos bebês dali. Roselena liga para Jana e manda ir à sua casa almoçar, porque precisa vê-la. Lola diz a Jana que o salgadeiro não a convém e fala isso pelo bem dela. Jana diz a Lola que não entende ela, porque quando namorou com Boris, ela parou de falar com ela e agora que terminou com Boris, ela também se incomoda. Jana sai dali. Lola diz, ai Jana, o que te espera com sua mãe? Boris já deve ter falado com ela. Luciana pede à Madre para olhar os bebês que são registrados no orfanato para ela. Xelo faz seu espetáculo na rua para conseguir dinheiro. Luciana anda bem triste pelo orfanato e diz que precisa pedir perdão por ter perdido seu filho. Roselena diz a Matilde que descobriu que Vicky é amante de Maximino e vai desmascarar seu marido diante de seus filhos. Vicky diz a Aldo que Roselena já descobriu que ela é amante de Maximino e ainda a chamou de ursinha. Maximino decide buscar Jana na escola. Julieta chama Clara para ir em um hospital para ela tirar os pontos. Luciana diz a Violeta que foi em alguns orfanatos e berçários e está decidida a encontrar seu filho por si própria. Violeta diz a amiga que sim. Maximino leva Jana ao parque, que a levava quando era pequena. Diz que sente muito, fala que adora a mãe dela, mas a relação deles esfriou e ficou distante. Ele revela à filha que está compartilhando sua vida com outra mulher e tem um amante. Jana fica chocada e triste. Maximino diz que o importante era ela saber por ele e Roselena soube e estava muito dolorida. Jana pergunta o que ele esperava. Ela diz que lhe machuca muito tudo o que ele diz, que dói na alma, que ele está magoando sua mãe. Jana, deixa de ser tonta, sua lesma. Não vê que sua mãe faz de tudo para te afastar do seu amor Lorenzo e agora fica com essa adulação a ela? Em partes eu entendo, porque é uma traição, mas não precisa exagerar, porque você não é uma criancinha de 10 anos. Maximino diz a Jana que lhe dói muito e pode viver como for, mas jamais com o desprezo dela. Ele pede perdão a Jana. Jana finalmente abre os olhos, fica sensibilizada e abraça o pai. Dona Chuy leva Mateu a uma clínica e inventa a enfermeira que sua filha deixou seu neto, mas perdeu a carteira de vacinação dele. Ela suplica por ajuda para vacinarem seu neto. A enfermeira aceita e diz que vão vacinar a criança e irão dar uma nova carteira de vacinação para ela. Chuy agradece. Clara se estressa com o trânsito. Luciana diz a Violeta que viu alguns bebês no orfanato e não entende como uma mãe pode abandonar um ser tão indefeso. Violeta diz que também não entende, mas diz a amiga que ela vai encontrar o filho dela. Julieta mostra para Clara o lava-rápido de carro ali perto. Clara vê Luciana com Violeta ali. Dona Chuy diz a Xelo que a enfermeira acreditou em tudo que ela disse e vacinou Mateu e ainda deu a carteira de vacinação para o pequeno. Roselena já reuniu o Maximino com todos os filhos em casa. Roselena pede que o Maximino conte à filha dele, a Janinha, o grande segredo dele. Maximino fica quieto. Roselena pede que ele diga a Jana que tem um amante e que lhe foi infiel por todos esses anos. Luciana, por casualidade, acaba encontrando o Xelo e pede para ver o bebê dele. Ela se encanta pela beleza do menininho. Luciana dá seu cartão para eles e diz que quer ajudá-los com Mateu no que quiser, sem nada em troca. Luciana dá um beijo no bebê, se emociona e depois eles saem. Roselena diz que suplicou a Maximino para deixar aquela mulher, mas ele a enganou. Roselena diz que Maximino se irritou quando Aldo estava prendendo Vic, filha de Jerônimo, mas ele estava é com ciúmes, porque Vic é amante dele e não duvida que Jerônimo tenha morrido quando descobriu isso. Patrícia diz que já basta. Jana diz à mãe para não machucá-la mais e que já sabe de tudo e seu pai já disse. Julieta diz à Clara que a cicatrização dela está ótima. Clara diz que tem vontade de lavar o carro. Jana diz à mãe que dói muito isso quanto às coisas que ela escondeu com seu pai. Ela diz que não justifica seu pai, mas não julga, porque não julgou ela quando descobriu que ela, sua mãe, era uma mulher distinta e desconhecida para ela. E o mesmo aconteceu com seu pai e hoje descobriu que ele não era o pai que ela pensava. Jana diz à mãe que do mesmo jeito que a perdoou, também perdoará seu pai. Rodrigo diz à mãe que mais uma vez ela reúne os filhos para fazê-los mal. Patrício sai sem dizer nada. Maximino diz a Roselena. Que perversos somos, Roselena. Com essa obsessão doentia de nos machucar, só estamos destruindo a vida dos nossos filhos. Roselena o felicita por ter adiantado a jogada e diz que ele ganhou a partida, mas o jogo ainda não terminou. Maximino diz que o amor e o ódio estão tão perto que o coração os confunde e questiona que une os dois, se é o amor ou o ódio. Ele sai dali. Roselena, cretina, que merece todo o sofrimento que está passando, chora muito. Os irmãos se reúnem no quarto de Patrício e estão desolados com tudo. Obrigado. 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 Obrigado.